Meio quinto, meio quinto, meio quinto Boa noite, gente! Olha, nós queremos agradecer de todo o coração e dizer que é um prazer enorme a gente vir à Curitiba. Hoje é a nossa terceira vez aqui, né? A gente é quarta, não? É? Terceira ou quarta do CV é tão bom que eu nem lembro, tá tão ótimo. Quando a gente fala fechou Curitiba, a gente uuuuh! Maravilha! Queríamos muito agradecer a Verinha que traz a gente sempre o maior capricho, o maior carinho e vocês que são uma plateia maravilhosa e dá vontade de não parar de fazer a pedra. É, a gente queria, eu também queria aproveitar pra dizer que a gente também, tô muito feliz de estar aqui e agradecer duas meninas que fazem o nosso site que são, que cuidam do meu site do site da Lolo, que moram aqui que é a Pri e a Nani, que cuidam da gente que são umas queridas fazem um fã clube lindo queria agradecer elas e queria me pedir um favor gente, a gente não tá acostumado a ver essa plateia linda a gente queria pedir pra tirar uma foto vocês aceitam? a gente vai pedir tipo uma foto com a gente é assim, ó todo lugar que a gente vai a gente tem foto no Brasil todo as pessoas estão levantando as mãos vocês podem fazer isso? vamos lá? é, vamos sentar aqui, vai lá vocês não vocês não peraí, 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 peraí você não outra, Pri foi? a gente manda um e-mail de vocês, tá? a gente manda um e-mail de vocês